Gente, o Block Man Go Bad Wars! Mano, o Null, ele não para de ser encontrado aqui no jogo, galera. Direto e reto, vários inscritos e tudo mais, me manda mensagem lá no meu Instagram ou nas outras redes sociais, me mandando print ou falando que encontrou o Null no jogo, tá ligado? Quando a gente acha que acabou, né, mano, as ameaças, as paradas do Null, ele vai lá e volta de alguma maneira. Cara, isso é muito preocupante, galera. Basicamente, eu vou deixar na tela aqui duas prints, mano, aqui dois inscritos aqui, três, eu não lembro, na verdade. É, foi dois inscritos, né, obviamente. A gente mandou, mano, basicamente o Null numa partida e outro Null no lobby, tá ligado? Ele fica usando essas contas fakes pra meio que dominar o jogo em si. Cara, isso me assusta muito, galera. Tô com muito medo disso, porque o Null é uma entidade muito do mal aqui do Block Man Go, cara. Resumindo, ele não é uma coisa boa, não. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o Null, velho. Bom, deixa eu tentar rushar aqui, pessoal, pra gente meio que tentar ganhar essa parada aqui. É, não deu muito certo. Peraí, time aqui, boa. Ih, galera, de boa. Calma aí, time aqui. Cara, olha o mouse. Vocês viram que demora pra quebrar a parada, velho? Peraí, a gente vem aqui. Calma aí. Opa. Não, 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 não. Calma. Joguei pro Voida. Peraí. Beleza. Contou kill, pelo menos. GG, velho. A gente vem aqui. Esse também já foi. Calma aí. Aí, ó. O Null, assiste a sua derrota, cara. É assim que vai acontecer com você, velho. Vai ser muito fácil, velho. Olha isso, tipo... E lembrando, até hoje o Null nem veio pro X1, né? Tô esperando ele até hoje e tudo mais. Então, sei lá, né, cara? O cara tá mandando proteger a cama, mas eu não ligo, velho. Pode quebrar. Eu não preciso de cama pra ganhar. Então, galera, cuidado, mano. Não confie em nenhum desses Null aí. Se pedir dados seus e tudo mais. Cara, mano, pelo amor de Deus. Juro. Tipo, o cara do mal. Eu tô indo pro verde aqui, velho. Eu quase afoguei comigo mesmo, assim. Tipo, eu tô... Mano, nervoso, velho. Juro. Deixa eu vir aqui. Calma. Boa. Ah, quebrei. Calma aí. Opa, opa, opa. Pera aí. Boa, tem parapente. Mano, eu esqueço que eu compro parapente às vezes. Tipo, eu fico muito louco. Boa, mas tudo bem. Tive aqui. Calma, falou. Beleza, vem no outro aqui. Ih, mano, vai ser fácil. Pai tá on, mano. Pai tá on. Esquece. Esquece, Josivaldo. Pera aí. E é isso, né, cara? Tipo, tá tudo bem, né? Pera aí, tive aqui. Ah, mano, não, velho. Que maluco chato, irritante, velho. Tá, esse cara aqui, ele vai se ferrar. Tá comigo. Boa. O outro, ele também morreu por alguém invisível. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou comprar sapatos rinjas. Ah, porque tem um cara invisível aqui. E... Eu não faço a mínima ideia de quem é esse cara. Se ele é do mal, se ele é do bem. Tô com um pouco de medo. É literalmente jogar assim de madrugada, que eu tô jogando aqui literalmente 2 da manhã, cara. Começa a acontecer umas coisas muito balucas nesse jogo aqui, velho. Ainda mais eu que tô fazendo vídeo sobre o Null, né? Tipo, meu Deus, medo, tá ligado? Caraca, velho. Tá, te vim aqui. E aí, irmão? Que boa, velho? Que boa pra você, velho? Calma aí. Opa. Pera aí. Cadê o cara do meu time? Eu tô procurando até agora. Ué, GG. Caraca, nossa. Boa, 12. Calma aqui, 11 kills. Partida easy demais. Galera, esqueci de mostrar pra vocês, mano. Eu literalmente consegui pegar o grifo, mano. Tipo, agora mesmo. Eu esqueci de gravar e tudo mais. É o pet novo do passe de batalha. Olha que fera que ele é, cara. Não, sério. Eu curti muito esse pet, mano. Mais um pet pra nossa coleção aqui de pets e tudo mais. Olha isso, cara. Eu tenho muito pet no jogo. Ainda falta muito pra liberar, mas, meu Deus, eu tenho muito, muito, muito pet mesmo. E clique aqui, a gente não tem mais nenhuma pra completar. Tá, beleza. Então, cara, tô muito feliz, né? Consegui pegar o pet já. Falei pra vocês que a gente ia conseguir. A gente conseguiu, cara. E, ó, voltando a falar sobre o Nub, pessoal. Cuidado, não confia nesses caras, não. Tipo, normalmente quando você encontra eles, eles xingam, falam mal. Tipo, falam as neiras e tudo mais. Tomem cuidado. Não bota fé nisso, tá, galera? Tipo, são entidades do mal. Tipo, nem troca ideia. Evita, tipo, de tentar arrumar intriga ou alguma confusão. É muito importante, tá bom? Dá muito like nesse vídeo, por favor, galera. Pra todo mundo ver esse vídeo e tudo mais. Pra as pessoas tomarem cuidado sobre o Nub. GGzinho. Bora aqui, bora. Bora aqui, bora. Vamos ganhar isso aqui, galera. Literalmente é isso, né, mano? Eu sou melhor que o Nub. Tipo, a gente ganha todas as partidas que a gente joga. E é isso, cara. Literalmente, não tem erro, mano. Não tem erro, não tem erro. Vai dar tudo certo, vai dar lógica. Olha o que eu vou fazer nessa partida aqui, ó. Esqueci disso, velho. Obstitiana. Bora que bora. E lembrando, a gente tem mais dois vídeos. Não sei se eu já falei isso, mas uma e meia, quatro horas. Eu vou falar sempre, porque são três vídeos aqui no canal. Falou, amigão. Falou, falou. É forte esse cara, né, mano? Meu Deus. Esse cara aqui, ó. Lebechão. Peraí, a gente vem aqui. Opa, amigão. Nossa, velho. Sai com esse stick. Mano, o que me irrita é o mouse do Block Migo, velho. Juro. O Block Migo tem que alterar logo esse mouse aqui. Tem que fazer melhorias, meu amigo. Tem que fazer uma melhoria da boa aqui, viu, cara? Tá complicado o mouse do Block Migo. Não tá nada muito legal, muito divertido. Bora, peraí. A gente vem aqui, GGzinho. Eu preciso de uma picareta. Boa, cara. Obrigado, jogo. Me dá uma picareta que eu precisava. Vem aqui, quebrei. Boa, galera. GGzinho. Ok, boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peraí. Boa, calma. Tá. O outro vai correr? Vai não, vai não. Ah, mas não vai mesmo, cara. GG, GG já era. Tipo, já levei o amarelo inteiro. Artura ou surta, meu amigo? Lá vem o azul. Mano, foi mal, velho. Não dá pra gente fazer time, mano. Já tô num time e o meu time é o vermelho, velho. E... É nóis. Não tem como, velho. Opa. Ah, não, 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 não. Peraí. Tá... Mentira. Mentira. Que jogo... Mentiroso. Fraudulento. Ah, eu vou renascer com meus itens. Eu vou renascer com meus itens porque eu não admito perder meus itens nesse jogo não, cara. Bom, galera. Vamos aqui, velho. Me lembrando, mano. 11 horas, 1,5 e 4 horas. São 3 vídeos aqui por dia no meu canal do YouTube. Você não pode perder, cara. É muito divertido. Mentira, velho. Pô, seu dragão. Dance. É sério, velho. Mano, não é possível isso, velho. Não é possível isso, cara. De verdade mesmo. Tipo, eu sei que a minha ilha ali, você tava tentando quebrar pra incomodar as pessoas e tudo mais. Mano, eu vou tentar destruir a produção de todo mundo aqui com meu dragão, tá ligado? Literalmente isso, velho. Cara, por favor mesmo, mano. Mano, continua assistindo os vídeos. Continua compartilhando os vídeos. Isso me ajuda pra caramba. E... É basicamente justo. Peraí. Tentar tirar esse full gold aqui do maluco. Ah, quebraram já ali a parada ali do... Do verde. Boa. Né? De um aqui. Opa. Beleza, galerinha? Hehe. Falou, 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 falou. Boa. Peraí. Boa. Calma, tem outro aqui. Nossa, jogam muito, velho. Esquece, mano. Meu dragão, a zica do pântano, mano. Ah, agora o azul vai ficar correndo de mim. Você jura? Tipo... Vai dar um correntinho, né? Vai dar um correntinho do Sr. Pedro agora, mano. Esquece, esquece. Eu tenho um verde aqui do meu lado, correndo. Ah, legal. Deixei passar os dois. Pera. Não, aqui é a minha. Pera. Boa. O verde tá ali. Morreu. Tá. Ganhamos. GG. Se é louco. Os kills, os dois ficam as quebradas. Aí, Nuno. Treina mais aí e tudo mais. GGzinho. Terceira partida aqui, cara. Três partidas em um vídeo, mano. Esquece que o pai tá online. Vamos que vamos vir aqui. Aqui. Boa. Perfeito. Agora, literalmente, vamos vir aqui na nossa caminha. Vamos vir pra cá. Pra cá. Bonitinho. Colocar aquela obisinha, mano. De lei, tá ligado? E agora ruxar, né, mano? Dá aquela ruxadinha. Meu olho tá coçando um pouquinho aqui, né? Vamos coçar um pouco. E, mano, é isso. Pronto. Você já é um pro player. Tutorial, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Não existe um tutorial, cara. O que existe é você treinar e ser bom nesse jogo, my friend. Bora, galera. Vamos que vamos. Acertei, né? Acertei. Pô, acertei. Calma aí, belezinha. Ai, cara. Eu adoro flash pur, velho. Tem que comprar mais. Tem que comprar muito mais, velho. É que eu ganhei no passe de batalha agora. Eu tô felizasso. Bora, vamos. Eu sei que esse cara é inscrito também, mano. Foi mal, velho. Foi mal mesmo. Tipo, não tem muito o que a gente fazer, não, velho. Desculpa, cara. Desculpa. Mas eu tenho que fazer minhas kills aqui e tudo mais, né? Tem que ruxar, né, velho? Eu não posso ficar fazendo time ou algo do tipo. Ah, mano. Jura por tudo, cara. Você vai fazer isso, cara. Século XXI, cara. Século XXI, cara. Fazendo torre, velho. Para com isso, velho. Me enfrenta. Luta como um guerreiro. Tá ligado? Com espada e empunho. Agora a gente tem que derrotar o azul e o yellow, mano. Yellow, yellow, yellow. Tá. Eu vou aproveitar aqui e fazer parapente, tá? E o yellow... Sei lá. Tá em algum canto. Achei aquele cara do yellow, mas era o green. Porque o green é meu time. Então tá tudo sob controle. Boa, quebraram o azul. Inclusive, foi o cara do meu time. Isso é muito bom. Então a gente vai ter que ir pro yellow agora. E do yellow a gente consegue... Que ter quebrado todas as camas. E boa, quebraram a minha cama, cara. Quebraram a minha obsidian, velho. Ai, cara. Ai, não é legal. Ai, não gostei. Ai, não achei... Ai, eu não achei beautiful, meu amigo. Ai, eu não achei beautiful, não, mano. E aí, brother? Não, 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 não. Diamantizinho fake, não, mano. Trairagem, velho. Trairagem mesmo. Tipo, que isso, cara. Tá. Eles estão vivos, eu juro. Sei lá. Azul para a pente, ó. Chegou alguma coisa. Eu vou tentar quebrar esse clone aqui. Pra, tipo, o cara não voltar. Tá ligado? Nem ferrando. Olha o azul aqui. Que isso, mano. Tá loucão, velho. Foi o cara que quebrou a minha cama, esse par. Tá, tem um yellow aqui muito maluco. Ele nem é bot, mano. Muito maluco mesmo. Falou pra esse cara aqui também. Agora eu vou pegar o outro yellow ali. Boa, matamos, cara. A gente vem nesse aqui, cara. Também não é bot, velho. Que loucura. O cara só tá muito louco mesmo aqui parado. Precisamos de uma bússola urgentemente aqui, pessoal. Mas enquanto isso, eu vou pro meio fazer umas TNT pra acabar com azul e com amarelo. E com todas as cores vivas presentes nesse jogo. Pera aí. Boa. O cara caiu no void. Na verdade, que meio que se jogou pra evitar a muerte dele. Tá bom. Cara, se jogou mesmo. Tipo, ia abandonar a vida, velho. Que isso, cara. Pra que isso, cara? Tá, o amarelo que falta. Ele tá lá na ilha dele, tá ligado? Literalmente, velho. Então, vai morrer agora. Boa. Beleza. E agora eu vou botar a bússola. O último que falta são dois azuis. Eles provavelmente estão na ilha deles. Ih, tá lá mesmo, cara. Literalmente tem um ali, ó. Vai tomar agora. Geralmente quebra pelo menos a parede dele aqui que ele tá tentando me tampar. Ah, você jura, né, velho? Tipo, você jura que você vai me trancar de alguma maneira aqui, né, velho? Não vai rolar, meu amigo. Valeu. É isso aí. Viu, Nup? Pai é bom demais, cara. Pai é muito bom.